Economize com as ofertas da sorte para a festa do papai. Whisky Old Date, 448 cruzeiros reais. Cerveja Skol Long Neck, 19. Vinho Liebfauber Nacional, 158. Sandália Drops, referências 1025 e 1030, 590. Chester Perdigão, 99. Aparelho de barbear sensor, 189 cruzeiros reais. Fazer a festa do paisão com as ofertas do nordestão é o maior barato.